Tudo bom, lindeusos da minha vida? Filó do Série da Terra. Filó, eu não aguento mais comprar filó. Cremes caríssimos, eu não aguento mais filó. Meu bolso não aguenta mais filó. Olha só, eu tenho uma receita hoje pra você que é incrível, que você pode aderir pro resto da sua vida. Pele, gente, tem que ter cuidados diários, porque senão ela dá nota de falecimento, viu? Então é muito importante você cuidar diariamente e também é muito importante usar regradamente o protetor solar. É isso mesmo, não tem pra onde correr. Ai, filó, mas eu passo de manhã e esqueço. Meu amor, se você esquece, a sua pele vai ficar danificada, vai enrugar e vai manchar. E o tempo, meu amor, cobra a falta de cuidado que a gente tem. Então a gente tem que se atenter a, se atenter não, se atentar a isso e largar de preguiça, viu? Se, olha só, enche de like esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu vou te contar uma coisa. A receita é porreta de boa e vamos usar, ó, só dois ingredientes. É isso mesmo, é uma mistura fantástica que vai clarear a sua pele naturalmente, profundamente. Vai também hidratar e nutrir profundamente. Quanto mais faz, mais clareia. Quanto mais faz, mais clareia e mais nutre e mais deixa a pele com o bumbum de neném. Olha só, pegue um recipiente de vidro. Vamos usar o amido de milho, certo? Estou usando aqui a maisena, é a marca que cai bem no seu bolso. É a marca que você tiver em casa. Você vai pegar uma colher de sopa do amido de milho, que tem o poder de ajudar a clarear a sua pele, nutrir profundamente e deixar ela com aspecto de bumbum de neném. Nós vamos usar aqui um óleo poderoso vegetal. Eu vou usar o óleo de coco, mas lembrando que pra essa mistura pode ser o azeite extra virgem, pode ser até o óleo de rícino. Eu gosto mais de fazer com óleo de coco, porque, gente, como todo mundo sabe, que desde o começo do meu canal, vocês sabem, eu falo isso, que eu sou casadíssima com óleo de coco, porque é sua bênção na minha pele, na minha saúde, no meu cabelo. Olha só, então você vai pegar, vai pôr uma colher, duas colheres bem cheias de sopa do óleo de coco. Misture bem, bem, bem mesmo. Vou fazer assim, ó, com o amido de milho, certo? Deixa eu fazer assim, pra vocês verem a espessura que ele fica. Olha só, fica assim. Gente, essa mistura é muito poderosa. Às vezes as pessoas acham que só coisas caras dá certo na pele. Não. Tem como você fazer aí as suas receitinhas em casa, sim. Ai, Filó, estou fazendo um tratamento topíssimo, é caro, mas está dando certo. Ok. Eu, por exemplo, eu nunca fiz Botox na minha vida. Mas, ó, vocês podem ver, ó, que eu não faço aqui, tá vendo? Quando eu começo a gesticular, a me expressar, a me enruga, Minha testa não é assim, né, esticadinha. Então, ó, eu nunca fiz Botox na minha vida. Mas Botox, a hora que eu precisar, eu vou fazer sem problema. Qualquer tratamento que precisar, eu vou fazer. Mas você tem como tratar a sua pele também em casa e com receitinhas caseiras. Tem gente que tem manchas mais profundas, né? Por exemplo, como o melasma, que não é fácil, gente, tratar o melasma. Uma, que ele não tem cura, né? A gente trata pra manter ele. Cura, eu nunca vi. Se você souber, você me fala, Filó, tem cura. Eu fiz esse tratamento, nunca mais precisei de usar nada. Aí eu quero também, porque eu tive melasma de gravidez e eu trato a minha pele constantemente. Então, é, fica uma dica aí pra você. Se você tem uma mancha profunda, como melasma, tem gente que mancha até o colo, a parte aqui todinha, né, do peito. Se você tem manchas muito profundas, procura no dermatologista, um médico de sua confiança. Porque, às vezes, o seu tratamento tem que ser feito até a base de ácido. Então, assim, ó, é muito importante você ser acompanhado também pelo seu médico, certo? De confiança. Fez essa misturinha aqui, olha só como que ela ficou. Ah, porreta de boa, né? Ó, 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 o que que você vai fazer? Você vai passar aí no seu rosto, essa receita serve até para as mãos. Passe no seu rosto à noite. Olha, gente, você já vai passando aqui, você não tá entendendo o que tá acontecendo, não. Já vai nutrindo na hora, hidratando profundamente. Passou essa receita? Aguarde aí 40 minutos. Lave o seu rosto. Eu gosto demais do sabonete Dove e do Protex. São dois sabonetes que é vida, eu falo que é vida. Eu ainda gosto mais do Dove do que do Protex. E aí você lave o seu rosto, tome aquele banho já no geral. Aí você vai passar um hidratante de sua preferência. Eu tenho umas escolhas, assim, que eu acho surreal o efeito. Do creme Nivea, do Bepantol. No caso aqui, eu tenho o Bepantris, que é o similar dele, que é a pomadinha para dormir. Ou se não, você pega uma pomadinha de assadura. Pode ser, por exemplo, o Dermodex. Pode ser também a Hipoglose. Você passa e dorme. Gente, a pomada você pode passar todas as noites para dormir. Qualquer um desses que eu te falei. Agora, essa receitinha, faça três vezes na semana que estará perfeito. Quer ter pele, pede bar por aí, meu amor? Aqui no Coisas de Viló. Receitinhas da época da vovó para vocês. Olha só, gostou? Compartilha agora no seu Facebook. Não se esqueça, por favor, de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial. A gente se diverte demais. Coisas de Filó Oficial. E me diz aqui de onde você está me assistindo. E se tem algum problema de pele, se sofre muito com isso. Eu amo vocês demais da conta. Para me ver todos os dias no YouTube, É preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!